Música 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 Posso saber por que motivo veio até aqui? Isso não importa Música Espero que não diga as mesmas as neiras que os outros. Você não precisa ficar triste Música Por que você está olhando pra mim assim com tanto morte? Música 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 O que foi que você disse? Porte ilegal de arma A acusação tem a palavra Música Música A acusação Música Vai logo, cara! Música 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 Por favor, me desculpem por chegar tão tarde. Vejo que vocês dois resistiram bem a luta. Música Música Será que isso tem direito? Você me chamou de fracassado! É isso mesmo! Está com pressa pra morrer! Fica doce! Miserável! Sua mãe é uma porcaria! Cretino! Inútil! Filha da boca! Fica doce! Fracassado! Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapá! Não é só o seu caso que eu tenho pra resolver! Eu admiro mais a merda do que vocês! Não se preocupe! Porque eu ainda não usei o Kaioken! Kaioken? Kaioken? Quem? O Kaioken! Por favor, diga logo! Quem é o fracassado? Se fodeu! Ronaldo! Hã? Mais! Droga! Filho da puta! Brilhamos muito no Corinthians! Jamais vou perdoá-los pelo que fizeram! Foi você que matou o Ronaldo! Não! Kakaroto! Eu sou Ronaldo! se fodeu se fodeu! Se fodeu! Obrigado.